Cuidado meu povo, cuidado de novo No professor e até mesmo que não é daqui Na capital do boi e do folclore A casa da cultura virou um grande abacaxi O bom velhinho e já o lado que a cagueta E agora José, olha já, olha já Temos o cacique e cabreiro nesse bafafá Quando a bomba estourar Segura, segura, lá vem a federal Segura, segura, lá vem a federal Cuidado meu povo, cuidado de novo Está chegando o ano do calote Cuidado meu povo, cuidado de novo Quem tá falando, aqui é o colhote Nessa eleição vai tá tudo misturado Quem manda é um partido, cala a boca, está falado Com o Fabinho valoriza os poetas E o babá só quer ser bi Pois que caro não tem problema Com novas diárias o povo aguenta E acha atenção pra sair o abonão E o beijão do barrabás é uma grande gozação Nosso Dorico foi descoberto Nosso cupira do Amazonas É aqui em Parintins